Estou muito feliz, estou muito contente. Oh, recordações tão lindas, tão antigas, mas tão lindas, que deixam saudades. Há aqui pessoas que são do meu tempo de escola e de catequese e que eu já não contactava com elas há muito tempo. Quando casei e saí daqui, trabalhei, trabalhei 40 anos e depois mudei de vida, vim para a agricultura, que é o que eu gosto. Deixam saudades a gente da juventude, de nova, de criança, tudo isso. A fértil, por si só, já é uma referência muito forte aqui na nossa comunidade. A comunidade em si é uma comunidade que, sendo alertada, convive, participa. E tem-se visto isso nos vários eventos que temos feito ao longo destes três anos, em que sempre que quisermos alguma temática que havia para se debater, a comunidade aparecia em grande número e pronta para dialogar e para estabelecer diálogos sobre os veridíssimos temas que foram acontecendo ao longo destes três anos. As pessoas agora nunca se juntam. Cada um trata da sua, não é? Não nos juntámos muito. Aqui juntámos-nos. É a maneira de uma pessoa conviver um bocado e até vê-los, porque senão nem os vê. O projeto tinha como ideia inicial integrarmos em cima do palco e numa formação contínua, não diria uma formação, mas uma partilha de ideias, de vivências e de relações entre profissionais das artes e a comunidade envolvente, seja ela empregados, desempregados, agricultores. O projeto de algo é um projeto da Fértil, que apesar de este ser o número um, já teve experiências piloto em momentos anteriores e que pretende mesmo isso, um diálogo entre aquilo que é a Fértil como entidade artística e criadora e a comunidade ou as comunidades com as quais nós vamos trabalhar. Neste caso em concreto, estamos a trabalhar numa região do município de Famolicão que envolve quatro freguesias, Condifelos, que é onde nós estamos sediados, Cavalões, Outis e Louro. Para este projeto, falou-se de juntar algumas artes, o vídeo, a dança e o teatro e depois conjugar tudo numa apresentação. Trabalhar como uma comunidade é um namoro, é uma coisa que não se conseguiu só neste projeto. Este é um resultado de dez anos que nós já estamos cá em Condifelos. com um prato milho verde, com as sombras de milho verde, com as sombras de milho verde, com as sombras de milho verde, Obrigado.